Amigos, fala meus aliados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso consagrado canal, olha só não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, vamos falar aqui sobre Guilherme Boulos ele que justiça eleitoral negou o pedido para impedir a divulgação de pesquisa eleitoral e vamos entender essa informação agora que chegou com exclusividade para a gente, tá bom? olha só, a justiça eleitoral que rejeitou o pedido feito pela campanha de Guilherme Boulos do PSOL para impedir a divulgação da pesquisa Datafolha, que na semana passada mostrou o prefeito Ricardo Nunes do MDB à frente com 55% das intenções do voto, contra 33% do PSOLista de acordo com o juiz Ricardo Marzola Colombini, da segunda zona eleitoral de São Paulo não foram encontrados deficiência técnica ou indícios de manipulação olha só pessoal, na decisão divulgada nessa quinta-feira o juiz pediu ainda que o Ministério Público Eleitoral se manifeste e que o Datafolha apresente a defesa no processo a pesquisa já foi divulgada em 10 de outubro e a liminar almejada é demasiadamente drástica mas razoável que a análise seja realizada sob o crivo do contraditório após a defesa do requerido e a oitiva do Ministério Público Eleitoral talvez seja necessário, inclusive eventual prova pericial escreveu Colombini olha só pessoal, a situação de Guilherme Boulos não vem sendo nada fácil aonde ele, posteriormente às eleições que será perdida de acordo com essa pesquisa ele que fica muito revoltado com tudo isso a campanha de Boulos havia pedido ao Tribunal Regional Eleitoral do TRE que o Datafolha prestasse esclarecimento sobre a pesquisa realizada no dia 8 e 9 de outubro alegando que o Instituto não informou alterações realizadas fora do registro no TSE a equipe do pessoalista acredita que as alterações citadas teriam beneficiado Nunes segundo a campanha, as ponderações utilizadas pelo Instituto não haviam sido informadas no TSE no pedido a campanha destacou uma diferença de 11,5 pontos percentuais entre os resultados direto no questionário e aquele divulgado ao público apresentando cenário que não condiz com a realidade dos dados colhidos ao eleitorado olha só pessoal, o que vocês acham sobre isso? já vai deixando seu comentário eu sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão tchau, tchau tchau